Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde Hoje pessoal, o vídeo que eu vim fazer para vocês foi aqui em cima da serra Para vocês aí que conhecem aqui o nosso talhado vermelho Que não moram mais aqui no lugar Vamos matar a saudade aí agora, vendo esse vídeo, beleza? Estou aqui em cima do talhado, pega a visão aí, ó Tomar o meu amigo Miguel, lá está ele ali também fazendo a lição Seu Silmais E é isso aí pessoal Então estou hoje aqui em cima da serra Vim hoje a tardezinha, né? É quase seis horas, cinco e pouco por aí assim Estou aqui para mostrar para vocês um pouco do talhado do Fundões Olha, já falta dez minutos para seis de atar, né? Mas está bem claro aqui ainda, porque aqui é diferente pessoal Aqui a vista lá em nós, lá em nós, lá em nós é lá embaixo ali, ó É lá em nós, lá embaixo ali Aí aqui é diferente porque o sol devia ser alto, né? O sol fica mais, mais, mais tempo clareando Então, está aqui o pátio do talhado, né? Vocês podem ver Acompanha aí que eu vou mostrar aqui mais coisas para vocês Está aí o amigo Miguel também fazendo suas filmagens E é isso aí, agora Acompanha aí Está aqui aquelas pedras A gente veio lá de casa É, onde a gente sobe em cima e tira foto, né? E dá só ouro É Então é isso aí, a gente está abertando um pouco pessoal Vai interferir um pouco aí na rua Lá está a As nossas casas lá embaixo É É isso aí Eu vou mostrar para vocês aqui, ó O talhado vermelho, o talhado do fundões O talhado grande Daqui a pouco estarei virando a câmera aqui para mostrar para vocês Na frontal, né? O amigo Miguel também já está filmando aí, ó A paisagem Cuida que nós estamos por cá Cuida, cuida que nós estamos por cá Ô, coisa boa E é isso aí Vou virar Para vocês Pega a visão Pega a visão aí pessoal Pega a visão, pega a visão, pega a visão Pega a visão A gente testar A gente põe demais A gente põe demais Aqui em cima é gostoso demais Então está aí, ó Essa foto sem barriga Vou botar na capa Bora com o vídeo Eu virar a câmera aqui agora Vamos lá com vocês Agora galera Mostrando para vocês aqui o paito, né? O paito do nosso talhado Da nossa Tradições Tradição aqui O talhado vermelho Nosso talhado vermelho Chamado aqui no fundões, ó Olha aí o paito aí, ó Ó Lá nossa cidade lápis, ó Show de bola Pega aí o movimento Pega aí a A visão Pega a visão Pega a visão Eita menino Olha aí as pedras Olha aí as pedras O pessoal tira foto Quando vem aqui para cima Beleza? Olha a nossa cidade lá, ó Olha a nossa cidade Aqui de cima vem tudo, hein? Olha a outra lá na frente Lá, ó Olha a próxima cidade Daqui de cima vem bastante cidade Pessoal Ó Olha aí, ó Essa é o Rio Grande do Norte E essa é a nossa poçutonta na Paraíba, pessoal Cuide que nós estamos por cá Aqui venta muito, pessoal Se interferir aí um pouco do Nasceu o macho aí Desculpa aí, tá? Porque o vento aqui é muito gostoso Muito bom mesmo se tá aqui em cima Vocês podem ver Pode sentir aí, né? Olha aí Coisa linda aí, busca de baixo Aí minha casinha lá, pessoal Aí, ó Aí, ó Aí, ó Meu acolchego Minha casinha Ó Ali Isso aí é Da minha sogra E ali é a comunidade Do centro aqui Nossa comunidade aí, ó Olha que beleza aí É Quer mais? Olha que coisa bonita Tudo divertido Já nessa época Aí chuva chegaram Melhorou as situações E é isso aí Pega a visão aí Olha aí Ainda tem um enclaro de sóio ainda Pra você ver aí Pega a visão aí Vamos Mostrar pra vocês aí Olha Essa pedra aí, ó A gente vê lá de casa Pensa que é bem fácil de bolar Mostrar pra vocês aqui Como é que tá o movimento Ó Chegar aqui pra vocês ver Olha só a altura aí, ó Pega a visão aí, pessoal Olha Quem nunca Quem nunca viu Vem olhar aí, ó Cai de paraquedas Nesse vídeo aí Olha aí, ó Eita coisa boa Ó Ó Ó Olha aí, olha Pega o movimento Pega a visão Olha o pessoal Lá na casa Na casa lá Olhando pra cá Ou se fosse uma Uma câmera, viu Eu ia pegar pra você ver Pois é Voltando aqui, pessoal Na pedra aqui, ó Tem uma distançazinha de Quatro metros Dessa pedra aqui Pra descer daí, ó Aí já vieram tentar Tomar ela aqui, né Colocaram aqui o macaco Colocaram o macaco aqui Nesse canto Matar o pindrálico, né Não deu pra 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 apoiar Fixamento Apoiar ele aqui Se Tentaram 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 Não conseguisse Se tivesse conseguido Tinha Conseguido Tomar bicho Na busca de baixo Graças a Deus Que a gente não conseguiu, né Porque A gente temia Ela descer aí, né A bicha aqui dá o que Suas Cem tuneladas, né Cem mil quilos Aí a casinha A casinha de frente ali, né A gente temia Ela descer Chegar lá embaixo Graças a Deus Eles não conseguiram E ela continua No canto dela aqui Tem mais aqui também, pessoal Olha Descante Tem aqui Tem essa já aí, ó Vocês podem ver Que tem uma descida aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, viu Ó É a descida É assim, ó Então qualquer Margarinha aqui Ela desce de cabeça baixa aí, ó Ó Então é isso aí, pessoal Esse é o nosso talhado, né O pessoal aí Pediu pra eu fazer um vídeo aqui em cima Tá aí Meu amigo aí Muito Fernandes, né Corta e abraço Meu amigo aí Muito Fernandes Tá aí, meu patrão, ó Mata aí a saudade aí do talhado Faz só Não consigo ver o meu filho Faz a saudade aí, ó Vai Pega a visão Ó Irra Bom demais, ó Padmiga Lá Tá com o Padmiga Lá Fazendo seus Filmachos também, pessoal Tá vendo? É? E é isso aí, pessoal Quem já viu Vai ver de novo E quem não viu Cai de paraquedas aí Se inscreve no canal Deixa seu joinha aí Pra fortalecer Pra ajudar a gente aí Pra que o nosso canal Criça cada vez mais, né E Se você Tiver a opinião De vocês aí Pode Dar as sugestões De vocês aí Pra gente fazer os vídeos Que a gente faz Beleza? Demora um pouco A fazer Mas a gente faz Beleza? Tá aí, ó Essa é a pedra Que a gente tira foto em cima Beleza? E é isso aí Olha quem vai passando aí, ó Ó Olha Pega esse bichinho Da filmagem aí, olha Olha Direto pro Líbico Coisa linda Coisa linda É Então tá escurecendo, pessoal A gente vai encerrar o vídeo Aqui por hoje Beleza? Então, galera É isso aí Encerrar esse vídeo aqui Pra pegar um pouco lá, né Que Pra baixo Dá pra ficar aqui, ó Aí Obrigado a todos aí Que acessam o nosso Nosso trabalho aí É Quem cai de paraquedas Nesse vídeo aí Que não foi inscrito Se inscreve aí, pessoal Vai dar aquela força pra gente Né? E Dê as sugestões De vocês aí Pra gente fazer os vídeos É Qual vídeo vocês querem que a gente faça E a gente vai fazer, beleza? É E é isso aí Muito obrigado a todos E tá aí Esse é o talhadão Aqui da nossa comunidade, né? Se eu ver Se eu dar a queda Pra contar pra vocês aqui Aí, ó Eita Paisagem linda Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo É I E Aqui Este é療� Este neurotر E E E O que é isso?